E aí atiradores, João Lucas na área mais uma vez e hoje vamos testar este lançamento o Domet da Auroc, vou efetuar um teste de agrupamento a 25 metros com a minha Bima e também vou estar cronografando este chumbo mas antes disso vamos fazer uma análise visual para ver se este chumbinho vem bem embalado, se ele tem uma qualidade pois é a nossa obrigação como consumidores exigir um produto bem acabado, bem embalado, protegido e também a obrigação das marcas, das empresas entregar um produto de qualidade para nós, lógico, dentro do custo-benefício que o produto oferece independentemente se eu tenho parceria ou não com uma marca, eu sempre vou trazer para vocês transparência nos testes eu já fiz testes aqui em chumbinhos que eu tenho parceria e muitos deles, quase todos, agruparam muito bem na minha Bima outro, exceção ou outro, não agrupou, eu passei para vocês de forma transparência e Auroc eu não tenho parceria, mas também de forma transparente, vou mostrar para vocês o resultado deste chumbinho na Bima então vou trazer a câmera mais para perto e vamos ver detalhado este chumbinho aqui a começar pela lata, olha que lata bonita, adesivo bem feito, brilhante aqui atrás temos os dados da empresa, importado e distribuído por Pavei Brasil é o endereço, o telefone, olha isso, fabricado na Argentina show de bola agora vamos para a análise visual do chumbinho olha que chumbinho bem acabado, realmente chama a atenção olha que qualidade de chumbinho, não apresenta emenda, não dá para perceber emenda nenhuma no chumbinho vou pegar uma quantidade de alguns chumbinhos aleatórios e percebam que não tem rebarba não tem chumbinhos com saia amassada, pegando de forma totalmente aleatória vamos ver aqui ó, qualquer um chumbinho muito bem acabado vamos ver se é um chumbinho mole, só com a unha está vendo? já começou a tirar pedaço do chumbinho a saia também ó, só de forçar com a unha já consegui lascar um pedaço do chumbo isso é muito bom, ele vai dar uma boa aderência no cano da carabina vou apertar aqui ó, totalmente deformado já o único ponto negativo que eu encontrei aqui foi a falta disso daqui ó uma espuma que tem um valor aí insignificante e olha isso ó, a diferença esse latão aqui, por mais que você transporte com cuidado mas olha isso ó o chumbinho fica batendo lá dentro vamos fazer aqui ó, o contrário virei a lata vamos colocar essa espuma aqui que eu tinha lá em casa na minha casa e ó perceba a diferença ó dá para ver que o chumbinho está bem amortecido bem mais protegido ali e até na hora de pegar ó é bem mais fácil, bem mais macio de estar pegando o chumbinho não corre o risco de você amassar o chumbinho que está lá embaixo chumbinho realmente chamou a atenção uma boa qualidade, um bom polimento não tem chumbinhos amassado como vocês viram aí peguei uma quantidade aleatória e o único ponto negativo foi a espuminha aí na parte de baixo ou até mesmo em cima mancada em algo que tem um valor irrisório insignificante e que nós atiradores ficaríamos muito felizes principalmente eu né se viesse com uma espuma aí demonstra como se tivesse mais cuidado com o que tem aqui dentro e quanto ao preço eu paguei R$35,00 nesta lata é um outro chumbinho que a Biman gosta também são os chumbinhos da marca Rifle está na faixa aí de R$60,00 a R$65,00 R$68,00 que é o RTX o round também está na faixa de R$50,00 e pouco e se ela gostar vai ser muito bom pois é um chumbinho bem mais barato e o acabamento não deixa a desejar em nada lembrando que se você gosta de rifa de carabinas e lunetas vou deixar aí na descrição deste vídeo o link do grupo do WhatsApp do canal tem ação de carabina no momento rolando lá beleza? entra lá e dá uma força para o canal agrupamento a 25 metros 247.9 31 joules 248.31.2 250.32.2 joules 249.8 250 metros por segundo 252.32.7 joules 252.7 32.8 joules quase 33 joules de energia baita de uma pancada primeiro teste aqui dois chumbinhos separados e outros três bem colados e agora aqui olha que top vamos conferir agora como ficou a velocidade dos disparos no cronógrafo que está aqui na boca do cano da minha Biman fixo se você quiser saber como eu fiz isso tem vídeo aí no canal também vou deixar na descrição deste vídeo como instalar o cronógrafo na Biman ou em qualquer carabina a carabina estava cheia o primeiro disparo 236 metros por segundo e aí daqui para cá teve uma boa constância olha isso 243 244 244 246 247 248 250 49 50 50 51 52 52 52 muito bom ao todo foram 15 disparos que eu efetuei foram 3 testes de agrupamento com 5 disparos a menor velocidade 243 metros por segundo e a maior 252 um spread de apenas 9 metros por segundo entregando aí 32.8 joules de energia praticamente 33 joules de energia uma pancada muito forte eu consigo extrair mais potência aqui da minha Biman porém eu deixei neste ponto doce a regulagem da mola do martelo certamente eu conseguiria aqui mais de 15 a 20 disparos a mais nessa média de velocidade agora ela vai começar a cair um pouquinho estabiliza depois começa a cair e volta a essa velocidade inicial 243 dá 243 255 depois ele começa a cair então eu tenho esse ponto doce da minha Biman se eu aumentar a pressão da mola do martelo lógico eu vou ter mais potência mais velocidade porém essa caída vai ser bem mais drástica bem mais rápida então está numa velocidade boa eu consigo disparos aqui 135 metros muito bom uma precisão excelente em agrupamentos também mais próximos muito bom e eu tenho uma boa autonomia com a minha Biman então essa foi a regulagem que eu deixei para chungos aí de 15 a 16 17 no máximo 18 grans eu consigo uma VO um ponto doce excelente beleza se gostou desse vídeo deixa o seu like valeu e bons tiros com a minha Biman